Fala galera, estou aqui com a God House A paz do Senhor E o vídeo de hoje, galerinha, vai ser um desafio entre elas duas Que é, é, não pode, elas não podem usar as mãos Eu esqueci o nome do desafio, mas vai aparecer aí pra vocês Desafio, alguma coisa das mãos Aí, gente, vai ter várias rodadas E a que primeiro fizer, ganha Não entendi foi nada Se naquela rodada, por exemplo, vestir a mochila sem as mãos Elas vão ter que vestir a mochila sem as mãos E a primeira técnica, ganha Igual, acho, né, sem mochila, já fiz uma vez Porque meu pai, ele tava fazendo isso aqui E eu tava com a mão toda suja Aí eu fui usar ele, ah, tudo bem, eu tô com a mochila Bem louco Pois é, gente, vamos ver quem é que vai conseguir ser mais rápida Vamos ver quem é que vai conseguir usar das cabeças E vamos ver quem é que vai fazer mais pontos E se você já gostou da ideia do vídeo Ou se não gostou mesmo assim Deixa o like, ativa o sininho das notificações Se inscreva no canal Segue nós nas redes sociais Para não perder nenhum vídeo E nem nenhuma notícia que sai da gente Temos vídeo novo toda segunda e sexta Então, galerinha Agora, elas vão pra primeira partida Vamos ver a que vai terminar Primeira Gente, agora a gente vai fazer a primeira partida E é o primeiro item A gente vai tentar beber sem as mãos, né, gente? Isso, 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 isso Não dá, mano, tem brincadeira, não dá E vou acabar a gente tá pegando a minha cara Acontece quando a raiz do dente está exposta Pera aí Olha o cabelo Não vai atrapalhar o cabelo Gente, um pobre, olha Filma Eu nunca vi um de perto Tira a mão Não dá Gente, nessa primeira rodada, né Quem foi e ganhou foi eu que fiz ponto, né E aí, na galerinha, vamos pra segunda rodada Que é de fazer esse bonequinho aqui, ó Mais bonitinho Não interessa pra você, palhaço E é por isso E vamos começar sem as mãos E aí Oi, meu irmão É porque também vai perder a minha cara É который seguinte E aí E aí E aí E aí E aí E agora vamos para a terceira rodada E como vocês viram ela que fica com Isso é um empate E agora vamos nessa terceira rodada Que é de drovar a roupa E é sobre isso Vamos começar Pode ir? Como é que a gente vai drovar isso aqui? O barro só vai ficar só olhando Gabi, é isso aqui Ele falou do abraço, ele falou gente Tudo aconteceu muito rápido né Então gente, vamos para a quarta rodada Vocês viram que ela fez o ponto né E agora vamos para essa quarta rodada Que é do balanço E é sobre isso, vamos começar Vamos começar 3, 2, 1 Eu tô com nada e eu não tô Não consigo fazer o outro lado Não consigo fazer o outro lado O que tem a ver? Nada a ver irmão Nada a ver irmão Isso aqui vai mais não? É verdade Isso aqui vai mais não? Isso aqui vai parar Base assim Isso aqui vai indicar Conservação Não tem que fazer isso porque Pres suburbanidade abytes apapada Obrigado Ah papada Ih, ó, furou Gente, eu tô de dois, ela tá de três Gente, vamos para a quinta partida E é esse o desafio da Bíblia, né, que a gente tem que abrir Um livro de Salmo Um livro de Salmo E é sobre isso Lembrando que nós podemos usar as mãos Não é, Gabrieli? Eu não tô usando a mão Não é, Gabrieli? Tá bom Três, dois, um e... E aí, primeiro, gente, no livro de Salmo Não gostei dessa ideia, rasguei minha Bíblia Gente, vamos para a sexta partida E aí, agora, é o desafio da mochila sem as mãos E nega, Gabrieli! É, mulher, eu tô... É, mulher Gente, eu vou usar a primeira E vai marcar ali, né, um minuto Tá E vamos lá, começar Pode começar? Um, dois, três, vai É, não deu certo naquela hora eu tava treinando? Tchau Tá indo aí, rodando, né Tem que ser os dois braços Tem que ser os dois braços Tá, não Assim, ele é seu desafio Pronto Pronto Dois braços Respeita aqui a mamãe Respeita a mamãe aqui Respeita... Não, mas é porque ela, naquela hora, ela tava treinando? Ela tá enrolando demais? Mas quem não tem, tem inveja de quem tem? Não Tá assim, ela tá assim porque ela tá treinando... Não, ele tava treinando, eu tenho três só Então, você treinou Um, dois, três Ai, 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 ai Vai, ela para pra rir Ai, 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 ai Ela não perdeu, ela não ganhou Mas ela não perdeu, ela só não ganhou Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like, se inscreve no canal Ative o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo E temos vídeo segunda e sexta às quatro horas Falou tudo E vai aparecer as redes sociais Tic, tic, instagram e tudo mais E um beijo Até a próxima, tchau Sobe minha testa All in